E aí, galerinha analista! Tudo bem com vocês? Professor Flávio, voltamos às nossas aulas. Mais uma semana cheia de atividades para vocês e, lógico, a educação física não poderia ficar de fora. Hoje, nós temos uma brincadeira muito bacana. Qual é o seu tempo? Nós vamos precisar da mamãe, vamos precisar dos responsáveis, dos papais, para ficar junto com a gente. Vamos fazer um circuito bem divertido com vocês, bem bacana e vamos utilizar muita, mas muita velocidade de vocês também. Então, prepara a corrida, se alonga bastante, faz uma refeiçãozinha bem leve e se prepara para correr bem muito nessa atividade de hoje. E para a nossa atividade, gente, nós vamos utilizar alguns equipamentos bem simples que você não tem em casa, certo? Nós vamos utilizar dois baus e quatro brinquedos, qualquer que sejam eles aí que você tem na sua casa. Vai ser bem divertido. Vamos resgatar as brincadeiras malicípicas para vocês, para que vocês se divertirem nesse momento de isolamento. Espero que vocês estejam se cuidando também, gente. A pandemia ainda não acabou, o isolamento social continua e vamos manter todos os cuidados necessários contra o Covid. A pandemia ainda não acabou, o isolamento social continua e vamos manter todos os cuidados necessários contra o Covid. A pandemia ainda não acabou, o isolamento social continua e vamos manter todos os cuidados necessários contra o Covid. A pandemia ainda não acabou, o isolamento social continua e vamos manter todos os cuidados necessários contra o Covid. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade semanal, tá certo? Nós brincamos bastante, vocês correram muito, não é? A gente está ensuado, se divertiram muito, 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 muito mesmo. Então, para a gente encerrar a atividade semanal, fica o desafio. O desafio dessa semana vai ser o quê? Fazer o nosso circuito no formato de canguru. Então, Valerinha, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais uma atividade. Abração do tio Flávio, abração virtual. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.